Estamos iniciando mais uma edição do Panorama e hoje você vai conferir. MG329, aumento de tráfego e situação ruim da rodovia coloca vidas em risco. Caratinga perde um dos nomes mais marcantes da área educacional do município dos últimos anos. Testes de Covid-19 podem ser abatidos no imposto de renda. O Panorama está no ar. Vários buracos espalhados pelas ruas de Caratinga têm tirado sossego de condutores. Um dos fatores para todo esse transtorno é a chuva dos últimos dias. Para sanar o problema, a Prefeitura deu início recentemente à Operação Tapa Buracos. Eles estão em diversos pontos de Caratinga de todas as formas, tamanhos e profundidades. Se torna um verdadeiro obstáculo para veículos, motocicletas e até pedestres. A equipe de jornalismo do Panorama percorreu vários bairros da cidade e registrou os transtornos. Este buraco aqui, por exemplo, situado na praça principal do bairro Santo Antônio, virou motivo de revolta para os moradores e comerciantes da localidade. Em forma de protesto, eles até comemoraram um aniversário de dois anos do buraco. Tudo isso para chamar a atenção das autoridades para que providências sejam tomadas. Esse buraco, se você pegar, para marcar a data certinho, vão pegar antes do recapeamento, que foi o início dessa luta aqui. Eles já fizeram o serviço aqui, não de uma forma muito correta. Eu tenho fotos disso daí. E ele voltou a afundar de novo. Aí vieram, cortaram, cobriram, como você pode ver mais embaixo aqui. E ele tornou a afundar outra vez. E agora já está passando de dois anos que está dessa situação aqui, trazendo esse transtorno. E a prefeitura alega, até vereadores que a gente contava com o apoio deles aqui local, diz que eles estão esperando o assentamento da terra, o recalque. Agora é uma coisa incrível, né? Você chega nos países europeus aí, igual os asiáticos, eles tampam o buraco com 48 horas e não tem problema com o recalque. Agora a prefeitura, que recalque é esse que está passando de dois anos? Então a gente está aí, né? Vamos fazer a festinha, né? E se não vir, a gente vai fazer um churrasquinho, né? Porque às vezes a população fica satisfeita. E a gente relembra dos nossos políticos eleitos aí, né? Porque, poxa, a situação é uma praça, né? É um lugar que poderia ser até turista. Tem uma pracinha aqui, tem um lanchezinho que fica muito movimento. Tem comércio local, tem escola, igreja. E está aí essa situação, né? Mas, na verdade, não tem nada para se comemorar aqui. Tudo isso foi feito de forma irônica. Cada dia que passa, a preocupação aumenta ainda mais. Pois o buraco oferece risco iminente para quem transita no trecho. E acidentes já aconteceram. Nós já tivemos acidente aqui com quebra de para-choques de veículo. Uma senhora caiu, fez um corte na perna. E mais, rapaz, essa placa que está aqui, você pode ver que ela está escorada com pedra. A gente colocou pedra porque a placa cai com vento e os carros passam por cima, estourando o sualho dos carros. E agora começaram a colocar entulho. Entulho não vai, gente. As pedras nós colocamos para calçada. A gente tem que estar dando manutenção ali. Fora a poeira que estava dando, né? De acordo com a Prefeitura de Caratinga, foi iniciada no município a Operação Tapa Buracos, com o objetivo de conter e reparar transtornos existentes na via pública. Daniel Gonçalves, superintendente de obras públicas, explicou que o crescimento de buracos tem a ver com a chuva que vem caindo na região desde o final do ano passado. Os trabalhos seguem a todo vapor, mas depende do clima para ser realizado. Uma vez que a nossa aplicação é de um composto diferente, que é um asfalto frio, fabricado pela própria prefeitura, e ele necessita de 72 horas para que seja completada toda a fase de aplicação. Então, a gente pede à população que tenha um pouco de compreensão, um pouco de paciência, porque a gente depende do tempo, principalmente, para poder fazer essa aplicação, tanto na sede do município como nos distritos. Nós sabemos que muitos distritos também foram afetados por essas últimas chuvas, e nós estamos monitorando, estamos atentos à defesa civil também, e a gente está fazendo de tudo, com todo o efetivo, para poder resolver todos os problemas. Caratinga ainda está incluída no decreto de calamidade pública, por conta das chuvas que afetaram drasticamente vários pontos da cidade e distritos. Existe ainda a previsão de mais chuva para os próximos dias, o que pode colaborar para a formação de novos buracos e destruição das vias. Esse decreto não tem tempo de expiração, uma vez que o verão só termina dia 21 de março, então nós ainda temos riscos de outras chuvas, em fevereiro principalmente. O ano passado, os buracos que foram feitos em vários bairros da cidade, foram devido à chuva de fevereiro do ano passado, e nós tivemos também o início das chuvas adiantado, que começou no final de setembro e outubro também do ano passado. Quando nós tivemos um ano quase que total de chuva. Caratinga perdeu na última terça-feira, vítima de um acidente de trânsito, um dos nomes mais marcantes da área educacional do município dos últimos anos. A professora do Centro Universitário de Caratinga e membro da Assembleia da FUNEC, Ana Maria Miranda Saigle. Conheça um pouco da história dessa importante educadora, que deixa um legado de dedicação e amor ao setor educacional. Caratinga perdeu na última terça-feira um dos nomes mais expoentes do setor educacional do município. A professora do Centro Universitário de Caratinga e membro da Assembleia da FUNEC, Ana Maria de Miranda Saigle. A ida precoce de uma pessoa tão relevante e de grande significado para a educação representa, sim, a perda lamentável e dolorosa de um ser humano. Mas muito mais que isso, podemos dizer que quando pessoas como a dona Ana Saigle nos deixam, com tudo que ela representa, morre um pouco da cultura, do conhecimento e da capacidade de ensinar e educar nossos filhos e netos. A morte de dona Ana repercutiu imediatamente no cenário educacional. O vice-presidente da FUNEC, doutor Armando Arregui, representando oficialmente a fundação, lamentou profundamente pela perda. É um momento de dor. Fomos também surpreendidos. uma dessas coisas inexplicáveis da vida. Nós, representando a Fundação Educacional de Caratinga, assim como toda a comunidade de Caratinga, nós estamos solidários, a família, a todos os amigos da professora Ana. Uma perda, sem dúvida, irreparável. Deixará uma lacuna na educação da nossa cidade. A professora Ana é um exemplo de educadora, de esposa, de mãe, de avó. E é uma figura marcante na educação de Caratinga. Solidariza aqui, manda um abraço para o professor Muir, que é um amigo, que é um educador também. e estamos juntos nesse momento. É um momento que eu, particularmente, gostaria de abraçá-lo. A trajetória educacional de Dona Ana também foi marcada pelo sucesso à frente do Colégio CNC, que dirigiu por 22 anos. Assumiu a escola em 1993, quando tinha 43 anos. E com o apoio de seu marido, o professor Muni Ali Saigli elevou o CNC ao nível de um dos melhores colégios da região. Eu aprendi muito com ela. Dona Ana sempre foi uma pessoa muito positiva, muito enérgica e muito acolhedora. Então, ela sempre proporcionava para a gente uma vontade de estar fazendo diferente. Sabe? E o carinho que ela tinha, eu nunca vi uma diretora que conhecia todos os alunos pelo nome. A Dona Ana ficava ali na porta, ela conhecia todos, todos. Não tinha um aluno que passava ali na porta que ela não sabia o nome deles. Então, assim, ela foi uma pessoa para a nossa escola, ela foi a alma dessa escola durante o período que ela foi diretora. Uma excelente professora, uma boa diretora, uma pessoa amiga, companheira, acolhedora. A gente sempre, quando precisava dela aqui na escola, ela estava sempre de braços abertos, pronta para estender a mão, para ajudar a gente no que fosse necessário, não só no campo profissional. Mas eu agradeço a Deus por ele ter colocado a Dona Ana na minha vida, porque ela foi minha professora, né, durante quatro anos e eu tive o prazer também de trabalhar com ela aqui na escola. Ela me buscou para trabalhar aqui um ano só, mas ela gostou muito do meu trabalho, eu aprendi muito com ela, ela sempre muito amorosa, né, embora rígida, né, com a gente, com nossos funcionários, com os alunos, né, mas ela foi uma pessoa que, assim, eu não conheci igual, uma professora e diretora e amiga. Professora de História por mais de três décadas, Dona Ana contribuiu muito para o crescimento da Fundação Educacional de Canatinga e ainda hoje atuava no curso de Letras do UNEC na disciplina de História do Brasil com excelência. Ela ainda integrava a Assembleia da Instituição. Alguns colegas de profissão e também membros da Assembleia da FUNEC falaram sobre essa grande perda. Mulher sempre gentil, sempre atenciosa, extremamente conhecedora da sua área de atuação, né, eu tive o prazer, oportunidade de entrevistá-la no começo de conversa e lá ela pôde demonstrar toda a sua alegria de viver, sua paixão pela família, sua paixão pelo trabalho. Uma mulher que era professora, casou-se com um professor e construiu uma família de professores. Então, isso é uma vida inteira dedicada à educação. Ela nos deixa um legado muito grande e, com certeza, uma saudade também muito grande. Porque a história da fundação é uma história que ela, ao lado do professor Munir, ajudou a construir. Então, assim, ela como membro da Assembleia sempre foi muito ativa e, como educadora, um papel fundamental. Foram milhares de alunos que foram formados por ela e que tem verdadeira, assim, paixão por ela, pelo trabalho dela, né? Porque ela era que era professora de conhecimento e também de argumento seguro. Portanto, para nós, esse ocorrido foi uma tristeza que não tem tamanho. A gente fica muito triste, né? e também aí pelo professor Munir, né? Que braço direito desde a criação da fundação do Cacional de Caratinho e dos seus quatro primeiros cursos, né? Professor Munir sempre presente e, naturalmente, juntamente a dona Ana, né? Logo depois que eles se casaram, foi essa pessoa fantástica que nós conhecemos e que Deus, né? agora que certamente vai reservar um local, né? Um lugar para ela, para que ela, né? Esteja lá, né? Feliz, né? Ao lado de Deus. São mais de 50 anos dedicados à educação como professora e diretora escolar. Era valadarense, mas morava em Caratinga desde 1974. Começou a lecionar, ainda jovem, em escolas primárias de Governador Valadares e nunca mais deixou a sala de aula. Formou-se na terceira turma do curso de História da antiga Fafique, hoje, Centro Universitário de Caratinga. Era casada há 47 anos com o professor Munir e deixa três filhos e seis netos. Dona Ana Maria de Miranda Saigli, um verdadeiro legado de dedicação, comprometimento, abnegação e amor à educação e à arte de ensinar. O imposto de renda é um dos principais tributos nacionais. O calendário oficial ainda não foi divulgado, mas o contribuinte já deve se organizar. Quem precisou fazer o teste de Covid-19 no último ano pode deduzir o gasto na hora de declarar o imposto. A temporada de acertar as contas com o Leão está se aproximando. Enquanto isso, os contribuintes devem fazer os levantamentos de notas, serviços e transações referentes ao último ano. Em meio à pandemia, muitos brasileiros precisaram pagar para saber se haviam contraído o coronavírus. Esse valor usado para o teste pode ser deduzido no imposto de renda. Isso porque os exames entram como gastos com saúde. Essa norma fala que os testes rápidos da Covid-19 feitos em laboratórios e hospitais são dedutíveis 100% no imposto de renda. Entra como gastos médicos para o contribuinte titular da declaração, mas também vale para o dependente. Mas não são todos os testes que podem ser declarados. A legislação do imposto de renda permite a dedução só de hospitais, laboratórios e clínicas. exames e compras em farmácias como medicamentos não entram na dedução do tributo. Giovanni, que é contador, explica como funciona esse processo. Quais são as deduções da área médica? Todo serviço feito em consultório particular é dedutível. Serviços feitos em clínica é dedutível. Os serviços também prestados pela clínica odontológica também é dedutível. Então tem que se observar uma série de coisas e também o regulamento do imposto de renda, porque lá tem os limites de deduções. Realmente é uma grande dúvida com relação a medicamentos. Medicamentos não é dedutível no imposto de renda. Os medicamentos que a compra é feita em farmácia não tem nenhum tipo de dedução, não. A tabela do imposto de renda não foi corrigida no ano passado e de acordo com a Receita Federal também não há previsão de que ela seja atualizada neste ano. Ou seja, mais trabalhadores podem passar a pagar o imposto desde que tenham passado por correção salarial pela inflação. Quem recebe até R$ 1.903,99 está isento. O imposto de renda hoje, em termos de tributo, é uma das principais declarações do Brasil. Então, o povo brasileiro se preocupa muito com o imposto de renda. Mas antes de se preocupar com o imposto de renda, tem que se preocupar com a organização também dessa documentação. É importante ficar atento aos rendimentos para não cair na malha fina. Todas as informações estão disponíveis no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br Se necessário, procure a orientação de um profissional da área. A declaração do imposto de renda está disponível no site. Se o contribuinte quiser entrar, acessar e fazer a sua declaração, ele faz. Mas essas declarações mais complexas, umas declarações de imposto de renda puxo o valor, ultrapassa um bilhão de reais. É muito bom estar procurando um profissional da área para fazer essa declaração para não correr em risco de cair na malha fina. O contribuinte que vai para a malha fina, essa declaração dele é fiscalizada e o contribuinte, geralmente, quando cai na malha fina, alguma pendência de documentação, ou colocou na declaração algum documento irregular que a Receita Federal não permite. então tem que observar toda uma realização para confeccionar a declaração de imposto de renda, a declaração de ajuste anual. A liberação da BR-381 no trecho de Nova Era ocorrida na manhã da última quinta-feira amenizou a situação de quem precisa se deslocar até Belo Horizonte, mas não colocou fim ao problema para quem vem de realeza com destino à capital do Estado. Esses condutores ainda se veem obrigados a utilizar a MG 329, que oferece risco constante devido às más condições da rodovia. A interdição das rodovias que ligam a região a Belo Horizonte tem causado transtornos a motoristas que seguem em direção à capital mineira e aumentado o risco de acidente. Mesmo com a liberação do trecho da BR-381 que estava interditado, ocorrido nesta quinta-feira por parte do DENIT após a construção de um desvio no quilômetro 321. Uma outra estrada que leva a BH também está passando por melhorias, essa ainda sem previsão de liberação. O trecho de abre-campo via de acesso a 262 por realeza e foi fechado para obras por conta do deslocamento de uma grande massa de terra após as chufas de janeiro. Com isso, a opção tem sido utilizar a MG-329 que liga Caratinga a Raul Soares e ao entroncamento da BR-262. O trajeto até a capital do estado que demora em média seis horas chega a durar até oito horas ou mais dependendo do local de origem. Esse homem que vinha de Belo Horizonte e ia para Carangola transportando ração se queixa da demora e da má condição da pista. A pista hoje está péssima, muito buraco, não tem acostamento, a principal está interditada, não tem jeito de passar e eu estou dando uma volta de mais de 200 km hoje. Essa rota aqui aumenta o seu trajeto em 200 km? Isso, aumenta em 200 km, coisa que eu já podia estar fazendo nas minhas entregas já. Você saiu de onde? Saí de Pará de Minas, Carangola. E a única alternativa e opção é essa aqui? Hoje sim, com menor quilometragem seria aqui. A movimentação maior dos veículos jogou tudo para dentro aqui, então tirou tudo a 3D, a 2MA2, jogou tudo para cá. Ficou muito tenso. O tráfego aqui está intenso? Demais dar conta. Tinha que as autoridades fazerem alguma coisa urgente para a gente. Tudo cuidado é pouco então? Demais, tem que tomar a maior cautela possível. Com a mudança, o tráfego na MG 329 aumentou de forma avassaladora, trazendo também o aumento do risco de acidentes, já que a rodovia não possui acostamento, sinalização adequada e ao longo do trajeto é repleta de buracos. Um risco constante para quem transita pelo local. Porque eu já sei que está difícil porque tem muito caminhoneiro, a ultrapassagem é difícil porque a estrada não tem acostamento, muito buraco, muito mesmo. Então, assim, o que a gente pede, a população toda precisa de melhoria, principalmente para esses buracos, né, Davi? Eu acho que está precisando um pouquinho de cuidado, sim, das autoridades. A Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização na estrada e tem aproveitado a ocasião para orientar os condutores quanto aos riscos. Devido à interdição das rodovias BR-262 e BR-381, o fluxo de veículos aumentou muito na nossa rodovia MG-329, que liga a cidade de Caratinga até o entroncamento com a BR-262 em Rio Casca. Esse aumento de fluxo de veículos trouxe para a nossa região um certo transtorno, visto que nós temos uma pista que é muito estreita, muitas curvas, um trecho de serra, um trecho de rodovia onde nós temos de 15 a 20 quilômetros sem sinal de telefone celular, o que pode atrapalhar caso um veículo, um condutor de um veículo fique imobilizado na pista, até propriamente para solicitar socorro, um trecho de rodovia que ele não suporta tanto trânsito de veículo. aos condutores que vão realizar as viagens nesse trecho aqui na MG-329 para redobrarem sua atenção principalmente quanto a limite de velocidade e as ultrapassagens que forem ser realizadas. O DENIT reforça ainda que para os veículos leves sentido BH Vitória a alternativa é mesmo seguir até Rio Casca pela BR-262, vir até Caratinga pela MG-329 e depois ir até Realeza pela BR-116 seguindo de Realeza Vitória novamente pela BR-262. O desvio aumenta o trajeto em até 160 quilômetros. O trânsito principalmente de quem está seguindo da capital mineira para o Espírito Santo ou quem está subindo do Espírito Santo para a nossa capital passar por aqui pela MG-329. Nós da Polícia Militar Rodoviária de Caratinga intensificamos a fiscalização na MG-329. Estamos fazendo orientações diversas a condutores, principalmente condutores de veículos pesados. O fluxo de veículo aumentou muito para caminhões, ônibus. Então nós estamos orientando a todos os condutores a dobrar as atenções para passar nesse trecho. Vamos encerrando a edição desta semana. Nas redes sociais do Panorama você segue conectado com as notícias de destaque. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto